E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje que é The Farm Simulator 22 E galera, estamos iniciando o nosso episódio 71 aqui da nossa série galera aqui da Fazenda Sino E moçada, temos hoje aí pra estarmos iniciando mais uma safra aí na Fazenda Sim, moçada, vamos estar iniciando mais um plantiozão aí na nossa série, beleza? E é claro moçada que eu vou plantar uma cultura diferente, uma cultura que a gente normalmente não planta no farmigizão Que é a cultura do girassol, sim galera, vamos trabalhar com a cultura do girassol aqui, beleza? Bom, então espero que vocês curtam o plantiozão de girassol, hashtag girassol hoje, curiosidade, hashtag meiaia Lá, ele né, mas capaz de brincadeira, curiosidade Bom, já deixa a hashtag girassol aí nos comentários moçada E também comenta o que você inscrito acha da nossa ideia de plantar girassol aqui na Fazenda Bom, logo de cara galera, já vou explicar pra vocês mais ou menos onde a gente vai estar plantando girassol nessa safra, beleza? Bom, a gente vai estar plantando girassol nesse campo aqui e lá no campo lá em cima e no campo maior nosso a gente vai estar plantando canola Sim, vamos plantar canola, culturas que a gente normalmente não usa aqui no farm ultimamente Mas é claro galera, vamos começar a usar essas culturas porque são culturas bem interessantes de se trabalhar São culturas, querendo ou não, que normalmente a gente não planta, né, gurizada aqui nas nossas séries Então eu espero que vocês curtam a nossa ideia de estar plantando essas culturas, beleza? Então já comenta o que você acha dessa nossa ideia de plantar essas culturas E bora que bora, bora começar os trabalhos aqui na Fazenda, moçada, beleza? Estão vendo que estamos usando um recheio de um pouquinho mais escuro, um pouco mais claro em alguns aspectos Mas espero que vocês curtam, pois eu acho que o farm deu uma vida a mais, beleza? Então espero que vocês curtam bastante, gurizada Bom, dei um pequeno cortezinho no vídeo aí, gurizada, só pra dar uma limpada na webcam ali Por caso que senão vocês sabem, né, minha webcam Essa nossa webcam, gurizada, às vezes em quando dá umas rateadas, né, gurizada Bom, bora lá, bora engatar as plantadeiras aqui nos burutão Eu até poderia ter engatado em off, poderia, mas até eu pensei, ah, vou deixar pra engatar em vídeo ali A gurizada, dar uma coisa diferente, né, fazer um trenzinho um pouco mais do começo Bora lá, gurizada Um gatou aqui, hein? Aí, bom demais E bora lá, né, gurizada? Vamos que vamos Agora a webcam ficou meio branca demais, né? Ficou parecendo a branca de neve Que fase, gurizada Vou pegar o trator aqui, vamos abastecer Uma lagada meia violenta, gurizada Ou porque eu também não sei, tá? Perdão, gurizada Bom, bora pegar aqui Acho que agora vai parar de largar, gurizada É por causa que eu andei mexendo em algumas configurações gráficas do meu PC, gurizada Aí, às vezes em quando, vocês sabem como é, né? O PC não é tão forte, acaba que larga mesmo, gurizada Tá Beleza, abastecendo aí já, então Fechou, leobrique Bora tirar a printosa aqui, gurizada Olha aí, ó Ó, pedi mais, gurizada Beleza, printezinha tirada Lembrando, galera Que hoje, às 6 horas da tarde Tem série nova vindo pro canal, né? Então, caso você ainda não sabe, gurizada Da nossa nova série Hoje, às 6 horas, sai o primeiro episódio da série, beleza? Link No caso Acompanhe, né? Ativa o sininho aí, gurizada Pra vocês não perderem O vídeo da E6, fechou? Então Bora aqui, bora Bora selecionar aqui a outra cultura, gurizada Selecionar aqui o nosso A nossa canola Pois um trator vai plantar a canola E o outro já vai começar o plano de ilusão Ali do Do nosso girassol, gurizada Beleza? Então, como o 8R Tem a plantadeira um pouco mais E olha Ele vai plantar o campo maior, né? Tá, beleza, gurizada Vamos esperar abrir a plantadeira Bom E moçada Lembrando O nome da nossa nova série Foi escolhida Pela galera Lá do nosso Instagrado, né? A gente abriu uma Caixinha lá de perguntas, gurizada, né? E sugestões Aí pro nome da nossa série, né? Gurizada Então Vamos ver aí Como é que vai ser, né? Gurizada Bom Bora que bora, hein? Bora Colocar o tratorzão aqui pra plantar Pelo bugzão da câmera, né? Que a câmera vai lá pra frente sem necessidade alguma Mas farm sendo farm, né? Gurizada Bom, beleza Essa aqui tá Até com bastante semente, galera Essa eu nem vou abastecer Selecionar o gira-gira aqui Já vou colocar ela pra abrir as tampas Abrir a plantadeira, no caso, né? Aquelas prindosas lindonas de maio, né? Gurizada Você tá maluco? Bom Bom, vamos lá, gurizada Começou a nossa salida Caramba Tem um plantando a quantos por hora aqui, hein? Meu Deus do céu, gurizada Vamos Ué, por que que tá tão ligeira assim essa plantadeira? Ué Caramba, gurizada Tá 25 por hora Será que bugou alguma coisa dessa plantadeira? Só pode, gurizada Você tá maluco, gurizada? Que doideira, né? Ó, juro pra vocês, gurizada Eu não lembro de ter mexido nessa questão Eu também troquei agora, galera A caixa dela é Valtra, beleza? Da plantadeira Então agora é conjuntão Então agora é conjuntão Valtra Chama, gurizada Os Valtreira Bora lá, moçada Bora Pra plantar, né? Fazer uma bordinha aqui Já dei arremate, gurizada Uma passadinha aqui, ó Quebrei metade dos discos da plantadeira Virando a volta com ela abaixada, né? Ah, beleza, gurizada Será que o outro trator tá plantando? Tá plantando É, mas é engraçado que o John Deere Tá plantando a 15 normal, gurizada Queria saber o porquê que essa plantadeira Tava com o trem tão errado, gurizada Deixa eu dar mais de manida aqui no trem da plantadeira Deixar 10 metros, gurizada Pra não ficar falhado Vou deixar 9.8, gurizada Espera 9.8 Aí Agora creio eu que não Tem perigo mais de ficar faia, né, gurizada Moçada, mas olha que bonita sprint aqui, ó Meu Deus do céu, gurizada Olha Caramba Bonito demais, gurizada Cê tá doido, hein? Tchau Cê tá doido, hein? Tá doido Tchau Amém. E é isso aí, gurizada. Dá-lhe que dá-lhe, né? Plantãozão no 12, gurizada. Bom, lembrando, galera, que a partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer live aqui no YouTube, gurizada, todas as quarta-feiras. É claro, quando tiver jogo do meu Grêmio, durante a quarta ou algum outro dia, a gente não tem live no dia que tiver o jogo do Grêmio durante a noite, beleza? Bom, mas lembrando, sigam nós no Insta do canal, galera. Lá no Insta do canal a gente postou bem certinho a agenda das lives, tá, galera? Aonde vai ser, aonde a gente vai fazer as lives. Então, é claro, gurizada, tem todos os links também das plataformas que a gente vai estar fazendo live a partir de agora. Caso você não segue nós na roxinha, galera, não segue nós no Teco Teco, todos os links na descrição, galera, vão lá, seguem nós, moçada, e só vamos, gurizada, tranquilo? Bora que bora, acompanhem as lives que eu garanto que vocês vão curtir bastante, moçada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Jongerizão tá lá atacando o Lepau no plantiozão da canola também, gurizada. E é isso aí, né? É pressão no plantio, gurizada. Lembrando que antes de a gente colher, a gente vai fazer algumas outras coisas antes da colheita, galera. Então vai ter mais algumas coisinhas que a gente vai fazer antes de a gente começar a colheita aí já nos próximos episódios da nossa série, né, gurizada? Walter, ele já tá bonito, né, gurizada? Esse Walter aqui, eu sempre vejo uma gurizada comentando, Felipe ou Walter? Eu acho ele meio feio o filipado, galera, pois é muito fino os pneus da filipagem dele, né? Eu acho ele mais bonito, balãozão, assim, os pneus do trator, mas é claro, vou filipar ele porque vocês inscritos estão pedindo bastante. Então logo, logo, vou colocar aí mais um conjunto de rodas no bichão aí, beleza, gurizada? Então, a gente vai filipar o bichão já que vocês inscritos pedem bastante pra mim colocar as rodas filipadas aí no bichão, né, gurizada? Eu não lembro se ele tem filipagem nas quatro rodas. No caso, nas rodas da frente e as traseiras dele, acho que não, né? Acho que só nas traseiras. Lepo. Lá na traseira dele é complicado, né? Eu fico indignado, gurizada, com esse... Apalabreado, né? Tá brincadeiras à partes, né, gurizada? Bom, apesar que... Eu tava pensando aqui, a gente não vai demorar muito pra plantar, não. Pra plantar aqui vai ser bem de boa, pelo jeito, gurizada. Eu tô indignado com essa questão do nitrogênio. Esse nitrogênio das lavouras não sobe, galera, não tem. Cristo que suba o nitrogênio das nossas lavouras ultimamente aqui nessa série. Que trem doido, gurizada. Vou... Tem que reclamar com o... Com o solo, gurizada. Vamos ter que brigar com o solo, nem diz aquele, né? Que trem doido, gurizada. Não, não, não! Cuidado, cedo, 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 cedo... Que trematha! Tchau, tchau, tchau! Aqui depois eu faço Uma passadinha de arremate Bom, galera Vamos finalizando por aqui Mais um episódio aqui da nossa série Pra vocês inscritos Moçada, comenta aí o que você inscrito achou Em relação a nossa ideia de fazer o plantio De canola e também O plantio de girassol aqui na fazenda Beleza? Então é claro, comenta aí A tua opinião Sobre as nossas culturas novas Sendo plantada e também, gurizada Não se esqueçam de seguir nós Nas novas plataformas Quando vamos estar fazendo live a partir da semana que vem E também se inscrever aqui no canal Beleza? Então é isso, moçada Um forte abraço a todos vocês Inscritos Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, gurizada